Não, senhor, meu senhor, paz e meu amor, paz e meu amor, quebra, não senhor, o povo é meu amigo, o povo é meu irmão, isso é falar comigo, na voz do que isso tá comigo, fala galera, paz e meu amor, paz e meu amor, quebra, não senhor, meu senhor, paz e meu amor, paz e meu amor, O que é ou designers, nada, paz e meu amor, paz e meu amor, Deus, paz e meu amor, paz e meu amor, paz e meu amor, paz e meu amor, paz e meu amor. Quebra,atable, Sheff, essa, cont pestera, cont Anavel, o povo é meu irmão, amor, paz e meu amor. Aplausos Aplausos